Oi, oi gente! Meu nome é Lea Tori e hoje eu vou falar sobre o kit gay. Mentira, gente, eu não vou falar sobre o kit gay, é só decoração mesmo, mas eu vou falar sobre o Stonewalk brasileiro. Se você não sabe o que é Stonewalk, vão lá procurar, porque é esse motivo de junho ser um mês LGBT. Foi por causa da revolta de Stonewalk que a gente pode ser LGBT hoje em dia, né? Mas, caso você não conheça mesmo, pesquisa no YouTube que tem uns vídeos explicando, que eu recomendo muito o vídeo da Lorelai Fox que ela consegue explicar pra você o que é e também pra quem tem telecine ou quem sabe pesquisar, baixar um filme no Torrent pesquise o Stonewalk, onde o orgulho começou. É muito bom, é um filme de 2015 e que ele mostra como aconteceu a revolta e depois de você ter assistido tudo isso Bora, Netflix, eu de novo pesquisando o Torrent sobre o documentário sobre Masha Johnson. Aí a gente vai ter ela toda bem aprendizada, toda entendida do que é Stonewalk porque a gente comemora esse acontecimento há 51 anos, porque sim, gente, dia 28 de junho faz 51 anos de Stonewalk. Mas, muitas pessoas sabem o que é Stonewalk, sabem como foi a história, mas não sabem o nosso movimento aqui no Brasil. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu peço a vocês, gente, por favor, divulguem esse vídeo pra quem é LGBT e pra quem não é, porque é algo que é história e muitas vezes nem é acertado as pessoas não contam como isso aconteceu. O nosso movimento é praticamente esquecido por muitas pessoas, principalmente brasileiros, que são LGBT. E esse vídeo é muito importante. Então vamos lá que eu vou começar a contar a história pra você. O movimento LGBT no Brasil começou na época de 70, na época da ditadura militar. E o que aconteceu, gente? Esses LGBTs, eles se encontravam em guetos. E se você não sabe o que era guetos, é o nome dado para boates que eles ficavam para conversar, para dançar, serem eles mesmos. E muitas dessas vezes, esse guetos era considerado sua família. Já que quando alguém, muitas das vezes, era conhecido como LGBT, acabava sendo expulso de casa e esse guetos era como sua família. Mas durante essa década de 70, já no finalzinho, pra falar a verdade, no final da década de 70, foi feito um jornal chamado O Lampião da Esquina. Um jornal que foi fundado em 1978 e acabou em 1981. E eu nem preciso dizer o porquê, ele acabou tão rápido, não é mesmo? Mas durante esse Lampião da Esquina, era um jornal que era todo falado sobre a minoria. Ele fazia vários artigos importantíssimos. E vocês podem ver aí na tela que tem vários, com títulos muito legais, justamente pra aquela época. E em 1979, finalmente, O Lampião da Esquina abriu espaço para as lésbias. Mas, gente, aí foi começando as coisas. Porque elas fizeram lá um negócio, dizendo que, tipo, era um negócio super legal, que falavam sobre lésbicas, e diziam assim, não somos anormais. E foi pelo Lampião da Esquina que foi trazendo um novo jornal. E esse novo jornal foi conhecido como Chana com Chana. E quando você já fala Chana com Chana, você já pensa naquilo, né? E o que aconteceu, gente? Esse jornal, que depois virou boletim, virou só um profetinho assim, sabe? Dizendo lá, foi feito onde? No Ferros Bar. E foi nesse Ferros Bar que vai começar a nossa história. E nesse Ferros Bar, era o bar onde a sapatona se encontrava, ficava conversando, fazendo outras coisas também. Mas, o que aconteceu, gente? O dono do Ferros Bar não gostou assim. Ele falou aqui, porque, gente, vai ter aqui coisa sapatona aqui? Vai ter um boletim sapatão aqui? Não, não quero. E sabe o que ele fez? Expulsou as sapatonas de lá. Sapatonas, eu digo, porque naquela época eles não gostavam de falar a palavra lésbica. Eles sempre citavam o sapatão. Então, era algo em que eles realmente falavam já o que, gente? Cheio de preconceito, como sempre, né? Mas, enfim, o que aconteceu? Quando ele expulsou elas, no dia seguinte, no dia 19 de agosto de 1983, as sapatonas chegaram lá. Chegaram lá com a alcinha. O que esse cara acha que a gente não pode mostrar o nosso boletim aqui? Lésbico, as pessoas, a gente vai aqui invadir o seu bar. E foi isso que aconteceu. As sapatonas entraram lá, invadiram aquele bar, subiram em cima da mesa e começaram a ler aquele boletim que elas fizeram e mostrando, sabe, um monte de coisas que era sobre ser lésbica, coisas que você sentia. Era algo super legal. As pessoas que estavam no bar começaram a aplaudir. E foi assim que o dono, ele voltou atrás e falou assim, ah, podem, tá, vocês podem mostrar aqui o boletim de vocês e tal, tá tudo bem. E detalhe, gente, o dono desse bar vendia um monte de coisa inícita. Não era nem, era tudo ilegal. Ele vendia umas coisas lá que não eram permitidas pela lei. Mas ele não queria deixar, gente, um boletimzinho. Um negócio de falar sobre as lésbicas. Ele não queria. Mas ele voltou atrás porque viu o que, gente? Viu que o dono não tinha muito o que fazer. Só que todos foram lá. Militaram, militaram. Mostraram, sim, a voz delas. E isso foi maravilhoso. Sabe por quê, gente? Porque o dia 19 de agosto é conhecido como o dia do orgulho lésbico. E é um dia, assim, que a gente pode acontecer de pé. E detalhe, foram duas mulheres que fizeram isso. Uma já não está entre nós. Mas uma, gente, ela tem Twitter e tá com o Twitter ativo. Eu vou deixar aqui, ó, o Twitter dela aqui. E vou falar assim, querida, você... É muito importante porque se não fosse por você, se você não tivesse entrado no Péros Bar, a gente não poderia ser LGBT hoje. E, assim, foi uma das coisas, assim, que eu posso dizer que é um estonólico brasileiro, que a gente pode dizer porque foi a revolta do Ferros Bar. Mas o que aconteceu, gente? Depois de toda essa revolta do Ferros Bar, aconteceu a doença. E a doença, que vocês sabem, né? O quanto foi um grande surto, né? Que aconteceu e como as pessoas queriam falar que a culpa toda era do LGBT, que era chamado como câncer gay. Foi uma época totalmente difícil pra quem era LGBT naquela época. E detalhe, gente. Apesar de tudo isso, aconteceu toda essa doença. Deu uma visibilidade pro nosso movimento. E durante essa época da AIDS, que foi esse anjo maravilhoso chamado Brenda Lee. Brenda Lee é muito importante pra nossa comunidade LGBT. É um nome, assim, que a gente pode aplaudir muito ela. Porque, gente, absolutamente não ficaram de trás. Não ficaram mesmo. Porque enquanto tinha muitas pessoas que estavam com a AIDS na época e também não estavam sem estado, assim, de serem internados, mas não tinham condições, sabe? De ficar se cuidando sozinho. Brenda Lee abriu a Casa das Princesas, que hoje é conhecida como Casa de Apoio Brenda Lee. E, gente, é maravilhoso porque ela se cuidava das LGBTs, né? Porque eles estavam com a AIDS. E era maravilhoso, gente. Falar sério. Ela dava um abrigo. E acredito que as pessoas tão lá viravam uma grande família e que estavam se apoiando durante essa época que foi muito complicada. Também vale lembrar que tem muitas pessoas que ainda têm AIDS durante todo esse tempo. E então, assim, gente, por favor, se protejam. Tem vários vídeos que mostram como você pode se proteger. Mas agora, passando ainda dessa epidemia da AIDS, o que aconteceu, gente? Chegamos na época de 90. Na época de 90, que ainda estava com esse negócio de AIDS, mas o nosso movimento ganhou muita visibilidade. Pode ser, tipo assim, muita visibilidade mesmo quando o ato aconteceu. No ano de 1995, o grupo de gays, lésbicas, bissexuais e intersexuais se juntaram para o quê? Ter uma marcha na Copacabana. Deu o quê? 500 pessoas nessa marcha. Em 1997, eles fizeram a primeira parada LGBT, que foi em São Paulo. E nessa parada LGBT, gente, deu em 500 pessoas a 2 mil pessoas. E a partir daí, todos os anos, tem a nossa parada LGBT, que a gente sabe, né, gente? Meio de junho é pra isso. É pra gente mostrar o quanto a gente somos orgulhosos por fazer parte dessa comunidade, que também junta vários tipos de gênero. Todo mundo aqui se ama, gente. Então, é o momento, assim, da gente ficar unido. E vocês conseguem pensar uma coisa? Enquanto tá recente isso, porque foi em 1997, pra 2020, dá 23 anos, gente. 23 anos é muito novo. É muito novo. E por mais que a gente tenha conquistas aqui no Brasil, como LGBT, ainda falta muita coisa. Ainda falta muita luta ainda pela frente. No ano, a gente tem que ficar sempre unido pros nossos direitos serem cada vez mais conquistados. E é isso, gente. Eu ainda vou falar sobre o grupo de LGBT aqui na época de 70, época do Jornal Militar. Vai ser um vídeo bem pequeno, mas, assim, esse aqui é um vídeo que conta um resumo... Esse é um vídeo que conta um resumo mais, sabe, sobre o movimento LGBT no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço, por favor, gente, se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo e compartilhe esse vídeo pras pessoas, pra elas saberem, gente, terem conhecimento sobre essa história LGBT aqui do Brasil. Então é isso, gente. Beijos e bye-bye.